Ué pessoal, será que eu viajei para Miami? Será que eu estou nos Estados Unidos? Eu vim buscar um PS5, um PS4 ou um Xbox? Fala galera, sou o Luciano Santana, eu estou aqui no Shopping JK número 180 na rua Santa Efigênia, numa das lojas aqui que vende pra caramba videogame, cara tudo que você imaginar de game você vai encontrar aqui eu estou aqui na Miami, na Miami Games Fala galera, galera, eu vou apresentar Seja bem-vindo aí na nossa loja galera Isso aí, eu vou apresentar tudo pra vocês e o mais importante a gente vai fazer aquele tour de preço explicar como é que você faz pra poder parcelar suas compras vindo pessoalmente vou deixar todos os contatos da loja aqui na descrição também e o mais bacana, eles enviam pra todo o Brasil antes da gente mostrar os preços, vocês não estão acreditando? olha esse cliente que comprou de Mato Grosso e um outro cliente que trouxe o Xbox dele que estava com defeito dando de entrada e levando um novo se liga nisso aí ó, mais uma venda saindo, fresquinho esse PS4 só está fazendo os testes aqui, abrindo, né pra enviar, esse daqui tem pra onde? Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul se você quer trocar em novas gerações, a gente pega também, falou? que maneiro, olha lá, é verdade só não mostra o número do cartão do cliente, senão ele errou, gente que maneiro tá aí, ó, bom que a gente vai fazer o unboxing aqui pro cliente ver que tá tudo ok aí agora exatamente vamos fazer um unboxing rapidinho cliente nosso da troca beleza galera, ó, vou deslacrar, tá bom? o aparelho nosso, ó tá bom? o aparelho totalmente lacrado, tudo bonitinho o número do serial tem que bater com o da caixa não deixe de comprar sem conferir isso é importante esse aqui é o Série S bom, ele veio totalmente lacrado é cara, eu sou apaixonado, né, por Playstation eu tenho o PS5, né e tenho o PS4 o PS5 meu filho me tomou tomou, a molecada não tá muito longe de nós não, né nós sabemos como que é a molecada então, ó, galera tá aqui, ó, Série S um lacradinho eu vou abrir aqui pro cliente botou o Série de garantia como ele tá com um pouquinho de pressa e vai testar na casa dele mas aqui é sem novidade, né mas é porque ele já é cliente já sabe ir, né o que mais tem aqui na nossa loja graças a Deus é garantia então tem amigos também que o cara vai, compra a primeira vez a indicação do trabalho é em cima de tudo, né esse aparelho aqui a cliente transferiu nem viu o aparelho de fora, né Mato Grosso, né é esse, né é esse do Mato Grosso que a gente tinha mostrado, ó aí vai colocar o selinho de garantia aí e ele vai testar em casa ele deu o dele de entrada e parcelou a diferença em 12 vezes no cartão agora, quem compra online pelo Zap não tem opção de parcelar também? não, né se não vier aqui na loja nós temos um link aí que nós conseguimos fazer eu não aconselho eu não aconselho muito porque você sabe que o que é nós gostamos de vir passar o cartão link é embaçado, viu é, link é embaçado e é mais caro também porque eu também vendo por link de pagamento você sabe que o que é paga mais caro ainda é um trabalho que é meio perigoso eu acho sim aparelho nacional cabo nacional padrão caixa tá bom galera sempre tem que conferir às vezes você pega o game ele vem com aquela tomadona estranha aí já é um europeu entendeu aí a garantia da fabricante nós já não conseguimos dar, né então vamos tomar cuidado tá conferindo agora controle também sempre tem que olhar numeração, ó sempre quando você abrir, ó você vai deslacrar ele aqui, ó aqui ele vai ter um número tem que bater tudo certinho as numeração também pra não pegar uma caixa montada, né claro, né sabe como que é infelizmente não estamos na Santa Efigênia, né então é assim, né a Miami Games sempre faz um trabalho melhor aí sempre ficando tudo bonitinho pra não ter dor de cabeça então, selinho e é isso aí galera mais um inbox aí mais um cliente feliz com a sua croca do seu game lembrou comprou, jogou usou lá seu Unil e adquiriu a plataforma melhor tamo junto galera é isso aí então pessoal tô aqui com o Regis e tô aqui com o Felipe a gente vai fazer um tour de preço aqui na loja vai explicar como é que a galera faz pra chegar aqui preços e tudo direitinho correto? isso aí galera exatamente galera, primeiramente aqui nós vamos apresentar a nossa loja Miami Games tá eu e o Felipe aqui nós já temos graças a Deus 16 anos de Santa Efigênia então nós fazemos um trabalho bem profissional nós sabemos o produto que nós vamos vender pra você pra você ter uma segurança e garantia né Felipe? vai forçar aí a loja a loja de procedência beleza temos canal no Instagram mais de 20 seguidores ô Loviana dá um voto de confiança pra gente a gente vai passar um preço pra vocês aí que é preço bacana um dos melhores preços da rua certo? exatamente lembrando galera pra você chegar aqui tá nós estamos localizados em São Paulo capital centro rua Santa Efigênia número 180 loja 2 mas a gente não tem como errar shopping já tá cá o shopping aqui é muito antigo o shopping aqui já tem mais de 20 anos no mesmo lugar mas nós estamos aqui pra falar de produto preço que a galera gosta de escutar não é não galera? bora lá então primeiramente pra galera do canal aí que nós vamos fazer se quem vai ligar no Play 4 dá pra fazer Felipe? primeiramente vamos falar assim a gente tem hoje os consoles novos e semi novos beleza? e aí é bom a gente explicar por quê? por causa que muita gente vai pesquisar preço achei a tanta achei a tanta aí não sabe explicar se é novo ou seminovo hoje seminovo a gente tem a partir de 1.790 reais ele seminovo com garantia tá galera? resumindo os consoles seminovos são aparelhos revisados com garantia tá bom? garantia de 3 anos também garantia de 3 anos? 3 anos caraca é muito vocês são tudo doido pode nós ter essa técnica nossa própria lembrando tá galera pra comprar um aparelho seminovo não é simplesmente assim você tem que pegar tudo selo pra ver se não foi rompido você tem que fazer o teste pra ver se o aparelho entra na internet se a saída de sei tempo de uso todo tempo de uso tudo isso você tem que olhar uma avaliação errada e não adianta você falar que achou o Playstation 4 a 1.500 reais mas o Playstation 4 de 6, 7 anos atrás entendeu? o meu pode ser de 2, 3 meses de uso entendeu? ó nós tem esse mega pack aqui novo lacrado esse é novo tá bom galera? ele é um aparelho que ele é o 2214 ele já vem nacional então ele tem a garantia nossa tem a garantia do fabricante a galera que é de fora tá bom? que é de outro estado manda empregar né? e lá você tem a garantia também que é da Sony Sony Brasil Brasil inteiro ele vem com 3 jogos metafísica jogos vem com edição completa com DLC pra galera poder adquirir as telas as roupas tudo legal 1TB de memória pra galera do canal quanto que não vai fazer 2.640 reais 2.640 reais valor à vista esse valor valor à vista se for no cartão que aquela taxinha mas mesmo assim nós tem bastante tempo lá melhor 2.599 seguiu pelo canal falou que foi pelo canal falou se chamar a gente no Whatsapp a gente vai passar o preço de uma moto que é 2.649 isso aí isso aí isso é importante hein 1.599 tá bom? o canal lá veio do canal foi do canal vai ganhar brinde vou falar que veio do canal vai ganhar mais um jogo isso aí é só amanhã eu me dei aí tem a mochilinha que a galera nós sempre manda pra galera também já manda as borrachas na loja pra protetoras tá bom? eu vou lá aqui tá tendo muita molezinha pra você que é inscrito aqui no cara aí eu não tô gostando eu não tô gostando dessa parada não é gente é muita molezinha mete bronca e o que a gente tem mais pra mostrar pra vocês vamos lá a galera que gosta daqueles fliperamas né velho que vende bastante também né velho isso é da minha época é da época de vocês vocês não jogavam isso acertam tudo garoto novo só que na época do pouco mortadela era um real cem gramas de mortadela isso daqui maluco eu matava aula pra jogar street fighter exatamente a porrada comia no jogo e fora o nosso é diferencial por quê? por causa que você vem aqui nessa cozinha não é qualquer lugar você vai encontrar arcade a partir de 699 mas foca muito aqui produtor o que acontece meu consumo o meu suporte aqui ele é de acrílico tá bom? pode higienizar normalmente não tem problema nenhum beleza? pra limpeza nossa madeira MDF tá bom? é uma madeira de alta qualidade beleza? não esfarela ao passar do tempo e os botões é zero delay totalmente zero delay não tem aquele delayzinho que dava antigamente nos modelos anteriores você aperta queria quebrar o botão exatamente e a quantidade de jogos? 33 mil jogos vou fazer esse jogo pra baixo aqui é só o nome aqui ó só vou mostrar pra você tá ligadinho aqui do Street Fighter e o mais importante a gente tem vários modelos joguei muito isso hein? tá bom? joguei muito e batei muita aula aqui com as dicas qual o valor? isso daqui pra galera que vai vir do canal dá pra fazer 799 799 lembrando 3 mil chão de bola que nem o Felipe falou ele é uma madeira MDF diferenciada ó olha o menu dele aqui ó pra você dar uma olhada isso aqui tá ligado ó o menu dele todas passam tá bom? diferenciada você quer jogar jogo de Atari confirmou a opção dos jogos ó todos os joguinhos pra quem é das antigas sabe todas essas aqui ó o Atari maluco meu pai do céu rapidez dele é ó sem zero delay tá vendo ó apertou vai embora tá vendo ó rapidez dele então é essa de alta qualidade só que eu consigo fazer pra você igual você falou 799 é porra meus tempos de 13 anos de idade galera só o produtor só quero que você focasse aqui ó ele tem 4 USB então a galera que quer ligar aquele controle do Super Nintendo que quer ligar aquele controle do Play 2 ele vem ó aqui ele consegue reconhecer controle de Play 4 controle de Xbox One controle de PC tá bom ele vem aqui ó um manual totalmente especificado tá bom galera aqui na vez especificado mais de 20 mil jogos né ó deixa eu dar uma interrompida nele aqui eu tô rindo aqui porque como eles fazem vídeo direto até por causa do canal então eu já tô acostumado e eles falam fala produtor e sabe quem é o produtor né o Gustavo que é meu editor que vai mexer nesse vídeo então quando ele falar produtor ele já tá falando pra você exatamente um abraço e tamo junto pra Miami Games aí ó capricho no vídeo hein capricho no vídeo vamos lá 799 bora pro próximo Felipe vamos pegar o Xbox One que a galera gosta também pra vocês caixista né pra quem vai pro vocês caixistão bravo aqui nós tem pronta entrega nova né importantíssimo galera porque porque esse console hoje tem falta na rua aparelho novo tá bom você vai encontrar muito console semi novo o meu é novo lacrado com garantia de 3 minutos caixa intacta se você quiser você tem opção de a gente pegar abrir esse destaque e figurar na hora com vocês beleza ou você pode levar na sua casa e fazer a procuração com você mesmo lá tá bom preço vou fazer um preço sensacional qual qual 2399 novo com garantia de 3 anos garantia de 3 anos por 2399 meu Deus do céu essa versão resumindo é 1 tera de memória tá bom e é o modelo xbox One S que é a versão mais pop que tem resumindo também Luciano a gente também tem alguns modelos semi novos também tá mas e a galera a partir de 1850 a gente tem um xbox homem semi novo a galera pros caixistas aí que gostam do personalizado lembrando xbox One vai ter todas as coisas cinza preto verde no battlefield aquela cor militar aqui na Miami Games é coisa de louco mas tem tudo pronto então essa aqui tá aparecendo até a GameStop você já conhece a GameStop lá que é a maior loja de games dos Estados Unidos aqui vocês chamam no WhatsApp você vai ter um orçamento na hora coisa linda azul azul né essa versão é que são no estado pra colecionador pra galera que gosta mesmo lembrando especificando que aqui na Miami Games nós temos tudo galera e aí o que a gente tem que mostrar mais pessoal aquele verde lá do verde militar do battlefield também dual digit tá vendo a versão sem drive sim um preço bacana R$2.180 R$2.180 né peça única beleza quem quer chamar aí se ver mole já era é o peça única eu queria falar também um pouco aqui ó Nintendo Switch tá galera vamos conferir Nintendo Switch você vai encontrar dois modelos aqui na Santa Efigênia tá ele veio um modelo que é um modelo americano que ele não vai ter a garantia ele vai ter a garantia da Santa Efigênia e tem o nosso que é nacional que ele vem totalmente lacrado e aqui você vai ter a garantia além de ter a garantia nossa vai ter a garantia da fábrica também então vamos pesquisar na hora da compra pra não comprar errado né Felipe você tem garantia da Sony garantia da Nintendo e garantia da nossa loja também de 3 anos que é o padrão da nossa loja 3 anos de garantia hoje nós trabalha mais assim porque pra galera de fora entendeu a galera de fora comprou chegou lá não disse agora o que eu vou fazer com a garantia não primeiro assistência técnica da Nintendo que esteja perto da sua casa Brasil inteiro você pode levar lá que você vai ter a garantia do produto e o preço? o preço pra galera do canal R$ 2,599 comprou vai ganhar película de vidro e a case aí é o preço galera a gente tá fazendo aí ó ficar se pronunciando show de bola trouxe o canal dele aí pra fazer uma parceria bacana com a gente aí Lu beleza? pronto entrega switch light também todas as cores tudo legal lembrando fone da Carlos a loja é patrocinada pela Crush também bacana a galera que gosta daquele retro box também que já vem com 20 mil jogos que você liga na televisão você rodar com o controle tem também vou fazer um esquema rápido fone R$ 280 se vir no canal tá aqui tem um plástico que a galera que quer se aprofundar né R$ 790 R$ 790 tem o Raper também R$ 450 R$ 350 porque esse daqui que já é o da Crush que já vem montando R$ 350 R$ 350 R$ 350 maravilha um vídeozinho rápido aí pra falar de preço foi um prazer demais fazer uma parceria bacana com o Luciano falou da hora Lu muito obrigado lembrando que a gente também tem as novas gerações você ainda tem as novas gerações não é isso? Exatamente Play 5 pronta entrega Xbox Series X Xbox Series S que nem você viu agora que nós fez até um inbox tem tudo pronta entrega chama no Zap chama no Direct nossa página no Instagram top também tem o nosso canal no YouTube que é o canal da Miami Games todos aqui eu vou marcar as águas estão marcadinho não tem dor de cabeça pode chamar a noite estamos trabalhando também final de semana se você notou deixa o like aí falou pra fortalecer o vídeo aí fortaleceu Lu se inscreve lá no canal da Miami Games lá no Instagram deixa o like e tamo junto tá bom galera? esse trabalho que nós faz é um trabalho de coração um trabalho sincero um trabalho profissional é isso pessoal aqui embaixo ainda por cima tem os grupos de Teringham pra você poder participar compartilhar como é que foi a sua experiência vai rolar sorteio vai rolar sorteio fica ligado que sempre rola sorteio e também aqui embaixo tem o meu curso de importação daquela moral me chama 7 dias de garantia comprou o curso não gostou vai aprender a importar dos Estados Unidos do Paraguai tudo aqui embaixo na descrição do vídeo um abraço pessoal tamo junto um abração muito obrigado Luciano um beijo pra galera do canal um abração fui um beijo pra galera do canal Obrigado.